É dinamizar com o público, trazer informações e as pessoas dialogarem diretamente com as obras de arte. Obras de arte diferentes, que fogem totalmente da tela, que vão surgir diversos artistas com novas propostas diferentes, com novos materiais diferentes, aí o público começa a ter um outro olhar, um olhar mais crítico, as pessoas começam a interagir, as pessoas começam a perceber mais, trabalhar o processo de percepção, que até então isso não tinha, aí as pessoas começam a interagir com as obras de arte. E isso que é interessante, é isso que é interessante quando você chega no museu. E o museu, o Márcio, foi uma arquitetura importante por conta disso, dessa interação, de interagir, de dinamizar o conceito de museu, que até então não tinha esse conceito. Você trazer algo novo, algo diferente, algo dinâmico, que pudesse ser trabalhado com o público. Que você pudesse dialogar com o público, né, dentro do museu, principalmente com as obras de arte. Aí a gente vai falar também dos dois criadores do museu, que foi o Assis Chanterbury e Pietro Maria Bardim, que foram dos criadores do Márcio no século XX. O MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, ele foi um museu muito importante, porque ele tem oito mil acervos, são várias obras de arte nesse museu. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir visitar esse museu, vocês vão ver coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Algumas obras de alguns artistas famosos do Renascimento, como Rafael, Bellini e Tiziano, vão estar presentes dentro desse museu, dentro do Márcio, assim como outras obras de artistas renomados e artistas consagrados. Então foi um dos monumentos, foi um dos projetos mais arquitetônicos pensados, pensando nessa forma de interação, de dialogar com o público, né, dialogar de uma forma mais dinâmica e diferente, que até hoje continua fazendo isso, que a gente possa ter um olhar mais apurado quando a gente for visitar o museu, né, ter uma percepção melhor. Ou seja, qual é a função do museu? A função do museu em si é o que? É guardar, é trazer o passado vivo à tona, não deixar esse passado morrer, trazer coisas importantes que ajudam a nossa cultura e faz com que eles sejam pessoas melhores nesse mundo que a gente vive. Então foi um dos projetos muito importantes, porque mudou esse conceito. Não, o museu é sim, é lugar de dialogar, é lugar de reflexão, é lugar de percepção, é lugar de você trocar experiências com obras de arte, que também é interessante. Então, a partir daí, a função do museu é essa, é mostrar essa troca, é fazer essa reflexão e fazer as pessoas terem um olhar mais perceptivo e crítico em relação ao mundo em que ele vive.